E para os amantes do futebol em um minuto, esse é o estádio do Maracanã e essa estátua é a estátua do Bellini. O Bellini foi o capitão da seleção brasileira em 1958 e ele eternizou este movimento da taça, levantando a mão com a taça que depois foi copiado. Bellini nasceu no dia 7 de julho de 1930 e morreu antes da Copa do Mundo de 2014. Felizmente ele não viveu para aquela decepção de 7x1, né minha gente? Mas é isso aí. Bellini, paulistano, foi um dos maiores zagueiros da seleção brasileira.